Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje é daquele jeito que vocês gostam, que vocês pedem. Eu vou tentar trollar, Thaís. Vou tentar, né galera? Porque eu vou falar pra você, trollagem comigo, eu sempre acabo me lascando. Na última vez que fui tentar trollar ela, eu acabei sendo trollado. Ela acabou vendo a câmera. Hoje eu vou tentar trollar ela. Eu acredito que vai dar certo e eu já pensei nessa trollagem desde ontem. Ontem foi domingo e a gente saiu pra poder fazer algumas explorações, conhecer algumas lendas novas. E sempre quando a gente sai de domingo, eu deixo uma câmera aqui dentro do carro. E é essa daqui, ó. Tá fixa no carro. Essa câmera tá desde ontem aqui. E hoje a Thaís saiu pra ir pra loja dela de manhã e a câmera ficou aqui. Então eu acho que ela não vai nem perceber. Só que eu chamei ela agora pra poder ir fazer e conhecer uma lenda. Falei que me passaram uma lenda, mostrei uma foto de uma casona muito top. Só que não existe essa casa, pessoal. Não existe essa lenda que me passaram. Eu peguei na internet essa foto, mostrei pra ela, falei que a gente vai lá pra conhecer essa lenda hoje. Eu vou deixar essa câmera gravando. Daqui a pouco a gente já vai levar o Cauêzinho pra escola. E eu vou chamar ela pra poder ir lá conhecer essa lenda. Só que eu vou começar a trollar ela. Eu vou começar a andar na rua e vou começar a ver as mulheres, começar a comentar. Falar, ô, mulher bonita, gostosa, não sei. Só pra ver a reação dela, eu vou tentar trollar ela. Deu mó trabalho pra eu conseguir desligar essa luz aqui dessa câmera. Tela dela tá ligada, demora um pouquinho pra poder apagar. Então eu vou subir lá em cima lá pra acabar de pegar minhas coisas e falar que a gente vai sair pra gravar a minha bolsa. Chamar ela e o Cauê pra poder ir. E essa câmera vai ficar ligada. Daqui a pouco ela já vai desligar. Como que fala? A tela, ela vai desligar a tela e vai ficar tudo preto. Então vai ficar como... Aí, ó, acabou de desligar, galera. Acabou de desligar e vai ser como se tivesse desligado a câmera. Vamos ver se a gente consegue pegar a Thaís dessa vez. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Se você gosta de trollagem. Olha, a câmera tá até suja, galera. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra limpar. Limpar vocês aqui. Vamos ver se a gente consegue trollar a Thaís dessa vez. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você também tem ideias de trollagem, manda no meu Instagram. Vai estar aparecendo aí no meu Instagram. Manda lá pra mim ideias de trollagem que eu vou trollar ela. E vamos torcer pra dar certo dessa vez que ela não descubra. Então, bora pra mais essa trollagem. Galera, é o seguinte. Thaís tava no telefone lá com uma cliente dela e eu fui levar o Cauê. Acabei de chegar, então nem gravei essa parte. Vou deixar a câmera ligada aqui agora. Vou lá chamar ela pra gente poder ir. Vamos ver se a gente consegue trollar ela. Nossa, que calor. Pra quê? Porque tá muito grande. O que você acha? Sei lá. Acho que não compensa não. A banheira continua andando. Bate na mão. A cara vai bater. Só que a gente já passou várias vezes lá, né? Lá perto. Não viu essa casa. Então. Eu acho que tem que ter algum carreador, alguma coisa assim. Não quer ninguém falar, não. Passa a linha um pouco, sabe? Passa a linha. Olha que bonitinho. Dois tratorzinhos, velho. Tá junto. Nossa, aquela manhã ele tá com calor, hein? Olha. Você é louco? Deixa eu pegar uma coca pra não beber. Você quer alguma coisa? Não tem nada. Esse posto tinha que ser mulher, né, Bastiana? Por que tem que ser homem? Podia ser mulher, né? Quero água. Olha a lergueza pra você, cara. Só tem uma pessoa? Tem dois, olha lá. Um contando mais. Duvido se fosse uma mulher. Ela já não tinha vindo me atender, cara. Duvido. Só porque é a ONU. Caraca. Olha ali. Tá vendo aquela mulher ali? Ela baixou a moça. Ai, você ficou olhando. Ué, ela que tava mostrando. Você fala de respeito, hein? Ela que tava ali, né? Olha lá. Olha lá. Sai, fi. Machucou, meu. Ó. Falta de respeito, né? Ah, falta de respeito. Quer ver? Olha lá. Viu? Vai lá. Vou lá fazer o quê? Tô te mostrando. Não, não. Qual é o carro vindo aí atrás? Olha, mãe, eu tomei o cabelo É bom que depois você lava Essa mulher aí que trabalhei é bonita, hein, carol É bonita, né? É, eu gosto de falar de umbra pra você também Poxa, eu só tô mostrando pra você, não é? Eu só tô te falando, mostrando, é só bonito Você nunca foi ali na loja e ela nunca atendeu você, não? Mas a gente, bora, não tem nada a ver Oxi O cara tá louco Pode ser alguma coisa ali, ó Tá vendo a polícia? Você vai ir pra loja ainda hoje? Tem cliente pra atender hoje, não é? O que você tá com essa cara aí? O que foi? Eu meia sozinha no ponto de ônibus desse Perigoso, né? Alguém parar ali, né? O que foi que você tá com essa cara aí? Tem isso? Tá entrando aqui na cidade Ah, aqui dá pra ir também Mas pela rodovia é mais rápida, né? Você vai passar por dentro da cidade Mas aqui, aqui a gente vê o movimento Dá pra ver Dá pra ver as mulheres Dá pra ver as coisas Nossa, que fogo no rabo, hein? Vai ficar andando ali Vai ver o que? Olha a minha carinha ali, ó Olha a frentinha, sei lá Que bonitão Lindo Lindo Coisa mais linda Bonito pra caramba Ué, feriado aqui na cidade, oi? Será que eu me lasquei? Olha a câmera de biza rica, bonita, cara Minha fica sentada no banco E fica com bundão, né? Nossa, checa, fogo no c***, velho Falta de respeito, velho Mas é mentira? Nossa, eu tô falando, né? Tinha uma outra menina aí que dá pra poder ir Você chegou puxando o mapa aí pra ver se Se quiser encontrar a casa? Não Puxa aí pra ver Como que eu vou puxar se tô dirigindo, tá isso? O calor desse lá no parque, lá no Wood, deve tá bom, hein? Só dou Calor, né? Sentado, tá bebendo uma coquinha Perto na piscina Tá cheio de mulher no local Aí, até aqui, enfim Nenhuma mulher no posto, né, cara? Olha a frentista, tu começar a baciar aí Tiago, você tá de brincadeira, né? Não, mas olha lá Duvido se eu chegar pra baciar Ela não vai vir Ela não abastece Sem graça Falta de respeito isso daí Não tá contente com a sua, não? Não, mas eu não tô falando nada Tô falando que a mulher trabalhando ali Se eu chegar... Então fala, não fala nada Mas o que que... Cala a boca, Tiago Tá me estressando já Saco, véi Aí, ó Toda hora aparece uma mulher, cara Alô Eu vou tacar isso aqui no cê, véi? Tá de brincadeira Não só pode Ué, até aí Eu só tô falando Não tô... Não tô falando nada Tá falando sim Eu tô falando aqui pra cê Se eu tivesse falando com um homem bonita Ó Que isso? Cê tá louca? Falta de respeito, Tiago Por quê? Eu vou ficar falando de homem pra você Ai, olha que homem bonito Ué, mas se cê vê algum homem bonito Aí cê pode falar ali, ó Tem três ali Olha que coisa linda Falta de respeito isso daí Eu tô comentando Tá contente com a sua, não, rapaz? Eu tô comentando com você aqui Ai, Tiago Vixi Tá estressando, véi Tô falando sério? Eu só tô comentando, cara Cala a boca! Cê viu lá no posto Lá com os caras demorou pra bater Cê vai ver Tiago, cê tá me cansando Próxima missão, eu vou bater Eu vou... Não, volta Ela vai passar pra bater ali Tá, então parei Parei Que você vai passar lá na volta sozinha Para! Para esse carro Para, fi Para o carro Para, filha Para o carro Ó, ó Eu vou bater o carro Tá isso O problema é seu Para! Para! Para, véi Para, para Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Mas para e raciocina pra você ver Ó Nós parou pra bater, né? Cê viu o tempo Tempo que os caras demorou? Na volta nós vai passar ali Nós vai ver aquela mulher lá Se vir um cara Eu vou falar Não, eu quero que ela Ela vem me atender Para aqui Ó, menina Gente, patinete Ó Vê que menina bonita Ô Não vou abrir Não vou abrir Na minha bolsa Abre isso daqui Cê vai pra onde, véi? Agora cê vai parar no poço Sozinho Vai Vai ser feliz Vai Ô, onde cê vai, fi? Ó, eu tô te trolando Eu tô trolando Se eu tô gravando Eu tô te trolando Todo mundo olhando Nós gritando Ué, mas você que tá gritando Por que que cê tá gritando? Olha aqui Eu tô gravando Por que que cê tava gritando? Sem graça Não é rainha dessa trollagem, fi? Aqui, ó Aqui, ó Caiu, fi Achou que nunca ia cair? Caiu na trollagem Galera, deu certo, véi Deu certo Ela caiu Agora vai ter que voltar Não tem em casa Que lá que eu te mostrei Era só pra poder te trollar Não existe Que lá Pegou aquela foto Peguei da internet A cara dela, mano Deu certo, galera Deu certo Consegui trollar ela Graças a Deus, cara Cê nem reparou Por que eu tinha deixado Essa câmera aqui ontem, fi Desde ontem Cê foi trabalhar A câmera tava aí, ó Eu vi que ela tava aí Nem liguei E ó Consegui apagar a luz dela Não parece Sério, vai ter volta Cê caiu? Tá ferrado Cê caiu? Não Não caiu? Ficou com ciúme, né? Não A carona dela Achei falta de respeito Achou falta de respeito? Quem tá contente com a sua Vai procurar outra na rua Ah, mas cê vai vendo Ela vai passar lá no posto Galera, a gente vai passar lá no posto E vamos ver quanto tempo Aquela mulher vai demorar Pra vir me atender Aham Olha o homem de motona lá Que bonitão Ah, a coisa mais linda, né, cara? Galera, vou encerrar por aqui Antes que eu cabo me lascando Até a próxima Se você gostou Deixa o like Tamo junto É nóis Falou Fui